Olá queridos, por esta escada estarão entrando os preletores Pastor Cláudio Duarte Os verdadeiros homens, eles não vão precisar de plateia Vitor Hugo Se tem problema, também tem solução Gerson Gosta Que Deus tá falando assim, tô te ajudando varão, vai nessa dica aí ó Jonas Vilar E o senhor tá dizendo, calma! Jocimar Fonseca Tem coisa boa chegando Paulinho de Jesus Mas as palavras do meu Deus não vão te passar Estas cadeiras estão vazias hoje, segunda-feira Mas dia cinco e seis de julho No templo sede da Igreja Batista Getsemane Nesse altar você ouvirá profecias muito lindas pra sua vida Inscrições já ainda na tempo, cinco e seis Estes homens de Deus estarão aqui ministrando a palavra de Deus pra você Adquira já seu passaporte pelo site www.simpla.com.br Ou aponte seu celular para o QR Code que está na sua tela Mais informações, ligue trinta e um, três, quatro, quatro, oito, nove, oito, nove, oito Congresso cinco mil homens Realização, Igreja Batista Getsemane Jesus ressuscitou por mim e por você Pra que tudo seja diferente ainda neste ano de dois mil e vinte e quatro Hoje em dia Obrigado.